Oi gente, vou ensinar pra vocês um lanchinho muito fácil e muito gostoso com banana da terra Pois é, você vai precisar de banana da terra, leite líquido em pó e farinha de trigo Olha, ela vai ficar assim, ó, essa daqui já está prontinha Você vai precisar, né, da faca pra cortar a banana, aqui ó, a casca E aí, você vai cortar ela assim fininha, olha, você pode também usar ela inteira Eu tô partindo ela no meio, né, por causa da minha vasilha, que eu peguei essa vasilha menor E aí você vai misturar, né, nessa mistura aqui E nessa mistura tem o que? Tem farinha de trigo, como eu falei, né Eu botei 5 colheres bem cheia e meio copo de leite, uma pitadinha de sal e uma colherzinha de açúcar Aí eu misturei, ó, ela tem que ficar bem molhadinha Aí vamos lá agora para o fogo Colocar óleo na panela, né, a quantidade que você deseja Pronto, gente, o óleo já quentinho, ó, vou dar uma abaixadinha no fogo E vou colocando Aí vou colocando mais até finalizar Pronto, gente, olha, as bananas fritas Eu vou finalizar aqui essas Porque para o vídeo não ficar muito grande Com açúcar Da preferência de vocês, viu E canela em pó Olha Que vai muito bem, né, canela com banana E está aí Minha banana coberta, né, da terra Delícia, um bom cutis com um bom lanchinho Tchau, tchau família Beijos, meus inscritos Façam e espero que vocês gostem Tchau